É, houve uma série de manifestações nos estádios, houve uma comoção geral hoje no país. Foi um domingo realmente... Tudo bem, o público foi baixo, tinha 7 mil pessoas, mas impressionou o silêncio do minuto de silêncio. Foi realmente o minuto de silêncio daqueles silêncios ensurdecedores, todo mundo calado realmente. Você vê como a tragédia chocou o Brasil. Bom, o Fluminense, voltando efetivamente com quase todos os seus titulares, apenas jogaram o Deco, o Fred e o Gun, por questões físicas, e o Edinho, que não jogou por um problema particular, mas o resto do time é o mesmo time do ano passado. E jogou no esquema, mais ou menos, do ano passado. Teve como o Wellington, esse jogador aí, seu principal jogador em campo, jogou muito bem, tanto que fez o gol e infernizou a zaga do Botafogo também. Mas o Botafogo sempre teve mais a bola no pé. Essas bolas todas que vocês estão vendo são todos os contra-ataques do Fluminense. O Botafogo teve mais a bola no pé, tentava penetrar mais pelo meio do que pela lateral, e aí está o gol do Wellington Henrique, que foi bem no finalzinho do primeiro tempo. Ele recebe a bola e toca ali no contra-pé do Jefferson. O primeiro tempo acabou assim. O Botafogo continuou pressionando, melhorou no segundo tempo, entrou o Seedorf, que vai dar esse passe que você vai ver daqui a pouco para o gol. Ele entrou ali no lugar do Jadson, colocou um time um pouco mais para frente, e aí conseguiu o empate. Aí a chance perdida pelo Wellington Henrique, se ele tivesse mais perna à direita, ele fazia esse gol. Ele tentou chutar, podia ter limpado o goleiro, estava quase sozinho. E aí o Seedorf, com todas as bolas paradas, era um dele. Ele deu uma cara um pouco melhor para o Botafogo, um pouco mais ofensivo. E aí vai sair o gol. O Bruno Mendes apagado em campo hoje, vai fazer a jogada, a bola vai sobrar para o Seedorf, vai dar de primeira. É, mas é uma sensação de longo prazo. De primeira sai o gol do Bolívar. Dois gols em três jogos do Bolívar. O segundo gol dele, já tinha feito gol no outro jogo, fez gol de novo agora. O empate acabou sendo justo, pelo esforço do Botafogo em campo. Mas você vê que o time do Fluminense é um time campeão brasileiro, tem mais elenco e está mais postado em campo.